SHowdy guys E aí tudo bem com vocês?! Esse é o canal, eu o Thiago e pronto ativamos pra vocês Ativem alerta esto no Fortnite Acho muito gerado dessas skins mas eu acho mais o witness masculino Nossa, comece ve criança Caraca É um bagulho muito macabro, velho, flagelo. Nossa, olha a skin nova, velho. Mas vão dar auto-segura, velho. Certeiro vai vir skin mais irado. Eu acho que já é antiga. Antiga também. Irada. A carinha dele. Essa aqui também, algumas semanas atrás, a gente tava na loja. Não gostei muito não, mas o barulho dela é irado. Mano, e é isso, velho. Hoje a Loja de Fortnite lançou Bandeira 2. Que eu achei muito daora. E é isso, clã. Deixa o like e se inscreve no canal. Que ajuda demais. E tá tendo cada vez mais visualizações. Obrigado. Valeu. Valeu.